Ela se quer se envolver, hoje o bonde tá patrão É só whisky, Red Bull na mão, deixa ela à vontade Pra querer descer no chão Então joga o bucetão Joga o bucetão, então joga o bucetão Nos menor que tá de peça Joga o bucetão, então joga o bucetão Nos menor que tá de peça Joga o bucetão, então joga o bucetão Nos menor que tá de peça na mão Nos menor que tá de peça Joga o bucetão, então joga o bucetão Nos menor que tá de peça Joga o bucetão, então joga o bucetão Nos menor que tá de peça na mão Nos menor que tá de peça Elas querem se envolver, hoje o bonde tá patrão É só whisky, Red Bull na mão, deixa ela à vontade Pra querer descer no chão Então joga o bucetão, joga o bucetão Então joga o bucetão Nos menor que tá de peça Joga o bucetão, então joga o bucetão Nos menor que tá de peça na mão Nos menor que tá de peça Joga o bucetão, então joga o bucetão Nos menor que tá de peça Joga o bucetão, então joga o bucetão Nos menor que tá de peça na mão Nos menor que tá de peça Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim